onde você recebe uma promessa de Deus, onde você recebe uma palavra direta no seu coração, como é doce e agradável o nosso ser. Que refejeiro é, estorvalho que é a palavra de Deus. O pastor Joaquim, as dores de parto foram no dia 24 de agosto. Minha mãe estava numa casa de farinha, quebrando farinha, quebrando mandioca para fazer farinha, para no dia seguinte vender e comprar minhas primeiras peças de enxoval. Não deu tempo, senti dores de parto. Para casa, quebrando dinheiro, parteia, esperou virar noite, 25 de agosto, dia do soldado. Mas sim. Mas sim entendendo que tinha um propósito, hoje cumprindo isso muito grande, nesta caminhada, porque aos 40 anos e um pouquinho, depois de muitas e muitas correrias, faltou perna. Faculdade concorriva, pós-graduação, um casamento maravilhoso, que essa semana completou 25 anos, que essa menina é unida e maravilhosa, acompanhou o guerreiro, que me enganou para Jesus Cristo, com o joelho dobrado e silêncio, orando, chorando e clamando. Próximo aos 41 anos de idade, o autor pé. E começou a cair, por todos os lados, o orvalho na minha casa, na palavra de Deus.